Olá galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos e sou graduado em Biotecnologia pela Universidade de Brasília e vim aqui contar um pouco sobre a minha experiência com o programa de mentoria do Partiu Intercâmbio. Bom, a Bruna, a famosa anja do Deadline e o Partiu Intercâmbio em si, estiveram presentes em vários momentos da minha trajetória acadêmica, me possibilitando não só oportunidades, mas também meios de enriquecer o meu currículo e de me desenvolver como profissional. Por isso que quando estava terminando a graduação e tive essa vontade de fazer um mestrado internacional, a primeira pessoa, obviamente, que pensei em recorrer foi a Bruna. E aí eu entrei no programa de mentorias do Partiu Intercâmbio e esse programa foi muito especial porque ele teve algumas características que eu considero essenciais e que foram essenciais para me levar ao sucesso dessa empreitada. As principais são o fato de eu poder fazer a parte teórica, de entender a parte teórica no meu ritmo, assistir os vídeos no meu ritmo. Os momentos também de perguntas e respostas, as reuniões que nós fazíamos foram muito bons também pelo fato de eles não abordarem somente a parte application, trazer também as partes burocráticas, de visto, de como chegar no país, choques culturais. Isso é uma coisa muito legal porque a Bruna e o Pedro, eles entendem muito sobre o processo porque, assim, eles já passaram por muitos processos. Eu gosto muito de ver essa perspectiva depois, de pessoas que já passaram por isso. E por fim, eu creio que pra mim o ponto altíssimo, assim, o melhor foi a questão das cartas de motivação que era o que eu estava mais inseguro, né? Eu estava muito inseguro com as cartas de motivação e a Bruna e o Pedro, eles puderam dar essa luz e guiar-nos nesse caminho aí das applications. Bom, foi uma experiência muito boa participar desse programa de mentoria. E isso, como eu disse, me levou a conquistar quatro oportunidades, fui aceito em quatro universidades em programas de mestrado, a Universidade de Padova, na Itália, a Universidade de Utrecht, na Holanda e dois programas da Erasmus Mundus, os dois com bolsas, né? Então, fico muito feliz porque sem o Partiu Intercâmbio, talvez, não teria conseguido isso, né? E eu agradeço muito e é isso, pessoal. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON